... É bem famoso. Eu amo a minha mãe. E eu amo a puta que para a minha mãe. O meu pai. Eu só tenho a minha mãe. Eu não tenho a minha mãe. Eu tenho a minha mãe. Eu tenho a minha mãe que eu tenho a minha mãe. Eu quero receber carta de governo. O meu pai foi o Facebook falso. Eu só tenho a minha mãe. O meu pai. Já me apanha em avião. Banha caminho. Não se apanha em avião. Não se apanha caminho. Não se apanha em avião. Não se apanha caminho. Eu vou atacar o nosso bloco. Eu estou. É para a cova. Quem é a mãe? A minha mãe é mais duro do que o José. Não, eu tenho a minha mãe. Pudias da puta. Pudias da puta. Eu sou rico. Eu sou rico. Eu tenho show. Dia 7, dia 20. Com o Drenas. É soldado. Na América. Eu tenho show na América. Dia 7. Da Bicu Soraya. É soldado. Eu tenho muito. É soldado. Eu tenho denigato. É soldado. Eu tenho Jocelyn. É soldado. Eu tenho Calema. É soldado. Eu tenho... De 200 mil dólares. Vamos fazer. A minha ganha os colegas. 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 Tchau Ok Tchau Tchau